Deixei a emoção, sigo o coração, deixei esse mundão pra viver com a razão. Sigo o Senhor, vivo o Seu amor. Eu vou, 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 buscar o primeiro amor, vou, eu 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 vou Com o mundo amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pros seus braços Ô Glória, dê seu like Comente e compartilhe Valeu gente, com Deus aí